E a gente nesse último bloco nós vamos falar de segurança. Moradores do bairro Jardim Laguna tem se queixado dos constantes furtos e roubos que tem ocorrido no bairro, tirado o sossego dos moradores já há vários dias. E para falar um pouquinho sobre o que está sendo feito, sobre essa preocupação da comunidade ali de Jardim Laguna, está conosco o vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, Marco Antônio Ferreira. Tudo bem, Marco Antônio? Uma situação que contrasta com o histórico de tranquilidade que sempre foi o residencial Jardim Laguna, né? Exatamente. Já moro ali há vários anos, né? E nunca tivemos essas ocorrências de furtos, principalmente furtos, né? No bairro. E no ano passado, e esse ano, começaram a ocorrer esses furtos. Bom, isso traz uma apreensão muito grande, né? Porque as pessoas saem para trabalhar, não sabem se voltam para casa e vão encontrar a casa em ordem, né? Exatamente. E o susto tem ocorrido, inclusive, com as pessoas dentro de casa. As pessoas estão entrando com os moradores dormindo e são bastante atrevidos, né? Botar assim. E estão entrando com os moradores dentro de casa e as pessoas ficam realmente muito apreensivas. E o que tem chamado a atenção é que são casas que algumas têm até um bom sistema de segurança, cerca elétrica, alarme, mesmo assim não tem inibido a ação de criminosos, né, Marco Antônio? Não, tem a impressão que a pessoa faz um estudo aí do que ele vai fazer e já chega preparado e consegue realmente entrar nas casas. Agora, na maioria desses casos aí, é levado o que? Objeto pessoal, eletrônicos? O que tem sido mais, assim, valorizado por esses criminosos na hora desses furtos? É, eles procuram levar objetos de valor significativo, mas de tamanho pequeno, né? É, de repente, pela facilidade do transporte, né? Então, assim, mais notebooks, celulares, relógios, esse tipo de objeto. É claro que a Polícia Civil deve estar investigando, porque são muitos casos, né, e em sequência no bairro, mas dá pra ter uma ideia? É possível que haja uma ação, assim, coordenada de um grupo específico ou são fatos isolados? Qual a sua opinião como morador, como cidadão? Olha, nessa semana, teve aí a prisão de um conhecido, ladrão de residências, né? Responde pelo apelido de Sorriso. Bastante conhecido, com a longa ficha. Então, inclusive, a gente achou que poderia ser ele, só que como ele está preso e houve mais um furto essa semana, então a gente observa que com certeza é mais de um, né? E ano passado, também nós tivemos essa ocorrência de furto, inclusive, conseguiu se identificar a pessoa por vídeo monitoramento de algumas residências lá. E já esse ano, também, por vídeo monitoramento de algumas residências, percebeu-se que é outra pessoa. Então, tem mais de um elemento agindo aí nessa região. Pois é, o que deixa, assim, a população certamente mais preocupada é que, claro, os furtos, enquanto os moradores não estão em casa, mas há muitos casos, também, que durante a noite eles entram com o morador dormindo, né? São ousados, eles entram com as pessoas dentro de casa, se a pessoa acorda e faz ameaça, a situação é preocupante. Começou essa onda de furtos, no ano passado, a gente observa que foi na época de festas, de final de ano, Natal, Verão, ali, né? Em verão, é, festas escolares. E esse ano repetiu no mesmo período. Então, assim, a pessoa deve estar fazendo, realmente, um estudo do que ele está fazendo. É, é algo que realmente preocupa muito. Agora, o que a associação tem feito, né? Tem conversado com a Secretaria de Segurança, tentado achar uma forma de diminuir esses furtos? Sim, nós já nos reunimos com a Secretaria de Segurança, reunimos no fórum, reunimos com o diretor do presídio. E nós tivemos agora, na última reunião, uma ideia lá, né? Que vamos tentar, na próxima Assembleia Geral, passar para os moradores, que seria a gente fazer aquisição de câmeras de vídeo monitoramento, para colocar em pontos estratégicos, né? Sabemos que a região lá tem, basicamente, quatro entradas e saídas, né? É quase que uma ilha, né? Isso, exatamente. Meio que uma ilha ali. Como a Prefeitura já tem esse sistema de vídeo monitoramento dela próprio, e não tem câmeras disponíveis para a nossa região lá, que já fizemos a consulta, né? Então, vamos botar em pauta, lá na próxima Assembleia nossa, essa questão de os moradores adquirirem esses equipamentos e vamos tentar, com a Prefeitura, ver a viabilidade de integrar... O sistema que já existe. Ao sistema que já existe. E aí faria o monitoramento na central que é feita hoje. Exatamente. A ideia é essa, né? A ideia seria essa. Agora, é importante a população, a comunidade, participar e, de repente, até sugerir novas ideias. Quando é que a reunião acontece? Isso, nós nos reunimos toda a primeira terça-feira de todos os meses, né? Então, na próxima terça já é a primeira do mês de março. Exatamente. Agora, a gente convoca, né, até a população para participar com a gente lá, né? Se tiver uma ideia melhor para poder lançar na Assembleia Geral. E, se for necessário, a gente convoca uma Assembleia Extraordinária somente para tratar desse assunto, né? Porque é uma coisa que realmente está incomodando muito os moradores. É, certamente é uma medida que ajudaria a todo mundo, beneficiaria a todos os moradores, mas a participação de todo mundo aí é fundamental para discutir essa ideia. Bom, a gente espera, né, que haja uma diminuição, né, nesses casos de furtos e roubos. Até agora, graças a Deus, pelo menos atos de violência contra a pessoa não temos registro, né, Marco Antônio? É, contra a pessoa não. Bom, teve um caso agora, semana passada, em que os ladrões foram três, né, elas se depararam com um morador que estava dentro de casa, estava acordado, e eles com arma em punho, um deles, né, isso eu ouvi da própria esposa, do cidadão, acabou que eles se retiraram da residência. Mas, nesse caso específico, poderia haver uma tragédia, né? Poderia ter atirado contra a vítima, né? É, como eu disse, eles entram nas casas, independente se tem gente ou se não tem, são bastante ousados. Não estão se intimidando com praticamente nada, né? Isso foi de dia, né? Foi sete horas, não será de verão, sete horas da noite é de dia, né? Pois é, gente, uma situação realmente lamentável, preocupante. A gente nota que o trabalho de segurança feito em Linhares conseguiram diminuir o número de homicídios, mas furtos e roubos têm ocorrido com uma frequência muito grande. O delegado, doutor Romer, a gente conversava nesta semana sobre isso, a prisão de um suspeito de assaltos, de vários assaltos ao comércio aqui da região, mas parece que prende um, surgem diversos outros, né? É um desafio grande, né? Esse é um ciclo vicioso, as polícias estão trabalhando, a gente observa todos os dias as apreensões, as prisões, né? A polícia civil trabalha, faz o trabalho dela, né? E acaba que a nossa legislação, acho que ela é deficiente, né? Então vira um ciclo vicioso, a pessoa rouba, vai presa, depois solta, rouba de novo e a gente fica ameceio disso aí. A gente vê casos, por exemplo, a pessoa furta um aparelho celular, é o que mais ocorre no dia a dia, leva para a delegacia, faz uma ocorrência, a vítima representa contra ela, daqui a pouco você se encontra com o camarada na rua, aquele suspeito. Ah, poxa, mas o delegado, a polícia, né? Poxa, está soltando o bandido, mas não é culpa do delegado, né? Ele vai fazer o que o nosso regramento diz que tem que fazer. A lei estabelece. Então, assim, acho que se tem um defeito aí nesse sistema, é a legislação. Infelizmente que acaba incentivando esse tipo de ação criminosa, né? Exatamente, ele sabe que vai ficar impune, né? Marco Antônio, saindo um pouquinho dessa questão da segurança, um outro problema que tem surgido ali no bairro, já ocorria no passado e continua ocorrendo hoje também, em menor frequência, mas ainda ocorre, é o trânsito, o fluxo de animais ali, inclusive foram flagrados alguns até na Praça Nova, recém inaugurada lá. Uma situação complicada e difícil de resolver também, né? É, esse é um problema antigo, né? Tem uma área ali que é do Estado, né? Algumas pessoas estão usando como pasto, indevidamente, né? Porque eu tenho certeza que o Estado não deu autorização para ninguém. Se todo mundo se achar no direito de usar, não vai contar até espaço, né? E essas pessoas são bastante relapsas, porque toda hora tem animais na praça, né? Como você disse, na Praça Nova lá. Então, assim, a gente, como morador, fica até sem saber o que fazer, porque eu tenho a informação que a zoonose também não tem lugar de guardar esses animais e nem pode, né? Então, a gente tem essa dificuldade também. Pois é. Em contato com a Prefeitura, a assessoria nos informou que iria mandar uma equipe para o local, exatamente o serviço de zoonose para analisar, mas se os animais não estiverem, se não estiverem oferecendo nenhum problema à saúde ali, imagino que vai ser uma situação complicada. O que seria bom seria o dono desses animais ter um pouco mais de bom senso, né? De repente, recolher num espaço fechado e evitar esse transtorno. É, já que é uma propriedade privada dele, né? Ele tem que cuidar dela. Já que entende que é assim, né? Ele tem que cuidar dessa propriedade num local apropriado dele, né? Não do Estado. E faça o cercamento, pelo menos, né? É. Tá certo. Quero agradecer muito a presença aqui do vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Laguna, o Marco Antônio Ferreira. Lembrar aqui um abraço ao presidente Luciano. Luciano, né, conversou conosco também. Aliás, parabéns pela gestão de vocês lá. Muito democrática, né? A gestão trazendo a população para debater os assuntos. A ideia nossa é essa aí. Integrar a população com os problemas da comunidade para tentar resolver da melhor maneira. Pois é, é só finalizar aqui. O flagrante que o próprio Luciano registrou, a gente estava acompanhando na comunidade de segurança aqui do município, no WhatsApp, o flagrante interessante do Bairro Jardim Laguna, ali no ginásio de esportes, né? Tiveram a capacidade, gente, nós noticiamos aqui, né? De colocar água sanitária e sabão e pó dentro do bebedouro. Dentro do bebedouro. Não sabemos com que finalidade a pessoa fez isso, né? Um ato de vandalismo, assim, absurdo. Um ato de vandalismo, talvez, não seria nem vandalismo, seria um ato criminoso, né? Porque se veneno uma criança ali, ou um adulto que seja, qualquer um que seja, é um ato criminoso. E a gente fica até pasmo, né? De saber que uma pessoa tem coragem de fazer isso daí. Capacidade de um ato como esse, né? O caso está sendo, inclusive, acho que até investigado, né? A polícia deve... É, foi feito denúncia, né? A polícia vai investigar, com certeza. Então, Marque Ache, a pessoa que fez essa... Se tivéssemos as câmeras... Ajudaria muito, né? De repente, ajudaria. Tá, Marcos Antônio, obrigado pela presença, viu? De nada, estamos à disposição. Tá, Joia, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso Tarejo Jornal, enviando sugestões para o e-mail pautalinhares, arroba redescim.com, está aí no seu televisor. Deixe também seu recadinho nas redes sociais, facebook.com, barra TVC Linhares. Deixe lá a sua mensagem, a gente te retorna aí. E use também o telefone da nossa redação, liga o quanto quiser. 3373-2000, só ligar e dar a sua sugestão. Confira nossos vídeos, reportagens também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri